E aí galera, aqui eu estou com mais um vídeo de Heroes of the Storm E hoje a gente vai voltar a fazer a nossa análise de replay Agora a gente vai fazer um pouquinho mais constante Pra galera que é do Patreon, que é subscribers na Twitch Eu falo sobre isso no final Agora a gente vai dar uma olhada no nosso amigo Bebelisco aqui Então primeira coisa, ele está de Zarya Nenhum dos times tem Healer Então basicamente, se a gente for considerar em questão de suporte, não de Healer Ele é o suporte desse time E digamos que o Mediva é o suporte desse outro time Shield, Shield, Shields diferentes Escutos diferentes, beleza O que a gente vai ter aqui? A gente vai olhar a Zarya Primeira coisa Seus talentos A gente começou no nível 1 Você optou pelo Together We Are Strong O que isso que faz? Quando o seu amigo Ele dá dano com a sua bolha Com o seu E Você ganha energia Nesse caso Não vou falar que foi a melhor opção E eu te explico o porquê A Zarya Tem o talento das bombinhas Com o Q no nível 1 E lembrando que eles não tem Healer Então basicamente Todo dano que você dá no time adversário Vai fixar Se você chega no Genji E dá 20 danos O que ele pode fazer para o HP dele? Basicamente nada O Mediv pode parar dano Mas o dano que você solta no time adversário Fica O problema de você não ter um Healer dedicado É isso E problemas Tipo o Uter Às vezes tem esse problema Mas o Varian Querendo ou não Ele está de Twinblade Então Querendo ou não Ele até te dá um pouco de energia Mas o que a gente vai ver? A gente vai ver o seu posicionamento Nessa batalha E O que exatamente você vai fazer Para ajudar o seu time Então a gente já teve o Varian pulando na Lunara Tá? E você está aqui indo para frente Você viu Você estava aqui O Varian estava aqui Ele achou a Lunara Ele pulou nela No momento que você viu Você viu que o Varian estava na Lunara Você continuou vindo para cá Onde está o time adversário Ok? Número 1 Você poderia dar o Shield Porque você colocou Toda vez que ele bate Você ganha energia Você estaria ganhando energia E Lembrando que ele também está tomando o Poison Ok? Vamos Opa Onde está? Você ainda está mirando no time adversário aqui O Kael'tas está brigando aqui em cima Com o Panda Meio que inútil Mas não importa A gente está vendo você E O Mark morreu Deu o Shield E depois que rolou a treta Você deu o Shield No Varian Ou seja O dano que ele está dando agora Você ganhou energia Porque o Genji bateu nele O Genji bateu nele Mas não necessariamente Você pegou Por exemplo O que a Lunara deu de dano nele E nem o dano que ele deu Aí é um problema Deste Shield Você vai usar ele mais Quando você está batendo Do que quando você está apanhando Óbvio que numa trocação de tapa Dá na mesma Só que o que a gente vai ter aqui O seu Shield já acabou O Varian está aqui Você está full vida Isso E aí vem o problema Aqui Este Essa Essa bolha aqui Você está vendo Tá Vamos colocar aqui Você está vendo Que o time adversário Todo está indo para lá Ou seja Vocês estão correndo Atrás do time adversário Nenhum deles Está batendo em você E você deu o W A bolha das áreas Quando batem nela Ela ganha energia Você Óbvio que não estão batendo em você Porque todos eles estão indo embora E Acaba a bolha e você não ganha nada Então a gente tem Uma bolha desperdiçada no Varian Outra bolha desperdiçada em você Tá Beleza Note que o Varian Está Não está numa situação muito boa Lembrando que você está full vida Agora o seu posicionamento está bom Porque você está um pouco para frente Tá Mesmo que você não tenha o cooldown do W ainda Porque você acabou de soltar em você aqui E o Varian está aqui Então você Agora neste momento Você é o aspas tanque do seu time Tá Você vai cancelar o moço Você deu um pouco Você foi um pouquinho para trás Que o seu time está aqui Tá E agora Beleza Agora sim Você vê que o O Ragnos Ó Ele ligou aqui ó A marretada dele Ele está até gritando aqui Coitado Ou seja Agora isso aqui vai dar energia Ó 1, 2, 3 e Deu Beleza Sucesso Mas Você está batendo Na pessoa protegida No momento que você viu O cara protegido Você mira no Mediv E agora Olha Engraçado As poucas coisas Esse dano que você está dando Nele aqui ó Tá vendo Esse dano que você está dando aqui Imagina que isso Estivesse no Mediv Digamos que você estivesse aqui um pouquinho E você está batendo no Mediv Então a gente contou que você deu o que A Zarya bate a cada meio segundo Ela bate três vezes por segundo Digamos Então você perdeu aí Sei lá Quatro ataques Cinco ataques Beleza Olha o que pequenos movimentos fazem No Heroes of the Storm Você perdeu quatro ataques E está perdendo mais Ó E pronto Agora que você vira no Mediv Está vendo que você está batendo no Mediv Olha o quanto Olha o quanto falta de vida dele A questão Isso agora A questão é Ele vai morrer Ele vai morrer Beleza Não é questão de Se ele vai morrer Ou não Não importa se ele vai morrer ou não A questão é que A diferença dele morrer Nesse lugar E aonde ele vai morrer Nesse lugar Tem uma diferença Qual é essa diferença O Turret D Olha lá Você sabe que ele vai morrer Você está vendo a Lunar aqui Detalhe Ele já não tem O O Panda O Panda O Panda já não está aqui Já não tem Ok Agora O Mediv morre E o que vai acontecer Ó Você deu o Shield na Tracer Que está batendo no Genji Só que quem E lembrando que a Tracer Ela tem Ela tem Escape Ela está de boa Agora olha o moço aqui Esse moço está errado Sim e não Por que? Ele está errado em ele ir para frente sozinho Isso ele está errado Tá? Isso ele está errado Mas Ele quer o Turret Pelo menos Parece que Eu não conheço ele Mas parece que ele quer o Turret E Só tem a Lunara Então dois Negos mortos Você De preferência Vai para cá Tá? Olha lá Ele vai tretar com a Lunara Ele está tretando com a Lunara O Shield da Tracer Não serviu de quase nada para ela O Kael'tas está morrendo E agora de novo Olha onde está o seu olho Olha onde está o seu olho Você está aqui Correndo para frente Agora você está indo para frente O Shield voltou Agora Provavelmente O Shield voltou agora Você não está olhando para o seu time Lembrando que o Ragnar Está no Molten Core Isso aqui Gente Para quem não sabe Está vendo isso aqui Essa é a área do Molten Core dele Tá? Então O Molten Core do Ragnar Está pegando aqui É reto isso aqui Isso aqui está certo Essa é a área do jogo mesmo Isso aqui É Está Desenhando o meu forno Mas vocês entenderam Isso É onde É onde o Kael'tas tem que tomar cuidado E detalhe Aqui você pode Explomar Shield nele Porque É uma skill a menos Que o Ragnar Dá nele Ó Sente só Ele está tentando achar o Kael'tas Ele está tentando achar o Kael'tas Ele não achou ainda Aí ele está só dando dano De novo Foco no menino Ó lá Ele tomou um meteoro Você está na frente Pegando um turret Porque não adianta Porque você já tem Isso aqui já pegou o robô Já pegou o robô E De novo Está certo O Kael'tas fez Não está certo O Kael'tas fez Agora Você poderia ter feito algo Para evitar Poderia ter dado Shield nele Mas o que você fez Você veio para frente E deu Shield em você Ó Sente só E Legal Só que lembrando que Vocês estão nível na frente Você matou a Lunara Matou a Lunara Adiantou de muita coisa? Não Porque vocês estão com um XP na frente Ou seja Eles ganharam mais a troca Que vocês Então o fato de você ter Matado a Lunara Ajudou o Kael'tas ter morrido Mas se você tivesse dado E no Kael'tas E ainda tivesse tentado Matar a Lunara Você teria não só salvado ele Como matado ela E se fosse entre salvar ele E matar ela Salvar ele é mais importante Porque vocês estão com o XP na frente Ok? Tá Vamos parar para analisar Um pouquinho o que aconteceu aqui Ok? Então Isso aqui é o depois Do robô Beleza? Esse é o pós-robô Dá uma olhada No que aconteceu aqui Olha isso aqui Essa caixinha A Tracer Matou o Ragnaros E o Mediv O Varan O Ganja Lunara O Os inimigos Mataram o Murky Os inimigos Mataram a Tracer E Os inimigos Mataram o Varian Vocês não levaram o Forte Lembrando que Kill no começo do jogo Não dá tanto XP assim Agora Vamos analisar O que você poderia ter feito Você como Zarya O que você poderia ter feito O que aconteceu E o que você poderia ter feito Certo Aqui é o momento Que você acabou de matar Lunara E acabaram de pegar o robô Ok? Acabaram de pegar o robô Lembrando Eu estou falando isso aqui Isso aqui é um treino É uma análise sua O que você poderia ter feito Diferente Quer dizer que era a melhor Pessoal para fazer De jeito nenhum Mas é o que você poderia ter feito Ok? Então O que a Zarya consegue fazer De bom Quando ela está sozinha Na lane O wave clear da Zarya Não é ruim Tá? Mas quando ela está Semi sozinha na lane O que isso significa O que você poderia ter feito Você poderia Vindo para cá Ok? Por que eu estou falando Você vir para cá Ou para cá Tá? Mas por que especificamente Para cá Primeiro O próximo objetivo é aqui Número 1 O próximo objetivo é aqui Você sabe disso Todo mundo sabe disso Tá? O que você perdeu Desse jeito O que você fazia Você vinha para cá Você andava para cá Você se posicionava Neste Lugar Tá? Só por um segundo Junto com o seu W Por que com o seu W? Quando você dá o W Você faz shield em você E as torres Vão bater em você Porque só está você lá Ou seja Você fica full de energia E você mata essa wave de creep Porque ela vem reta Ou seja Seu wave clear Numa situação Que você está sozinho É muito bom Tá? E agora Olha o que você perdeu aqui Você perdeu Um globo Dois globos Três globos Tá? Vamos dar uma olhada O que você perdeu Uma wave de creep Você poderia levar Essa wave E essas duas torres Pelo menos Tá? Então são duas waves de creep Vamos ver aqui Outro globo Aí O Keltas voltou Se o Keltas voltou E ele está aqui Provavelmente Se ele não tivesse Ele teria vindo aqui embaixo Se ele tivesse vindo aqui embaixo Vocês ganhariam mais duas waves de creep Tá? Olha só Ó Olha quando sobe da barrinha Agora Junto com isso aqui E lembrando que Olha o XP Que vocês estão dando Aqui em cima E Não levou Ainda o forte Vocês poderiam ter levado Wave Duas torres Quem sabe Mais essas duas E empurrado um pouquinho a torre Acho que aqui a torre não ia cair Nada demais De novo Era a melhor pessoa pra você fazer Era você Azaria Bem provável que não O Mark está aqui Ele poderia ter simplesmente Vindo aqui embaixo Até porque ele estava com o bribe Ok? A questão é O que você Pode fazer diferente E lembrando que Às vezes Às vezes Isso acontece O fato de você estar aqui Junto com o seu time Aqui junto com o seu time Você está Meio que Falando assim Time eu estou aqui Pode ir E às vezes Quando tem menos gente O seu time fica um pouco Recioso E eles dão um pouco Mais de poke E ele não vai pra frente Ou seja Provavelmente Até eles poderiam Depender Até ter levado Este forte Até ter levado Este forte Que No geral Acaba sendo melhor Do que essa troca Porque o forte Vai dar muito XP E controle Sobre os futuros Os futuros Objetivos Certo Agora uma coisa Neste outro jogo Que também Uma coisa que você Precisa fazer um pouco mais Com personagens com Mana no caso Zarya não tem O Hegar tem Problema grave Você estava no bot Agora há pouco Você subiu Tá Você subiu E você está sem mana Beleza Os Jergs foram pegos E você está sem mana Legal Tem um moço aqui O William está aqui Está vendo E Curou Curou Você está tipo Com o zero Se isso não é zero É um Ok Você não Nada Você tem Na verdade Você já deveria ter Voltado para a base Antes Ok Antes Quando vocês viram Que pegou os Jergs Você deveria ter Voltado para a base Antes Mas Você não pegou O que você poderia Fazer agora Você tem duas opções Número um Voltar para a base Ponto Acabou Você volta Você avisa Se o time Está voltando para a base O Hegar está voltando Falou Tá Essa é a opção Se for o caso Que você realmente Quer ficar Porque você é tipo Muito brother dos nego Tá Vou deixar aqui Focado Aqui Deu para ver 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 Ok O globo te dá mana O globo te dá vida As pessoas Não 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 percebem O quanto de sustain Na lane O globo Realmente dá Numa situação De 1x1 É muito importante Numa situação De 4x4 Ele é muito mais importante Porque 1x1 É 10% da mana 4x4 É 40% da mana 10% de cada um Tá No caso aqui Você é o único Joe Que está fodido Tem um globo Ali em cima Tem um globo Aqui Ele quer globo Ele está Collect 12 Regener E está aqui E olha o que vai acontecer Por que você não tem mana De novo Não é culpa sua Mas você poderia ter evitado Tá Está aqui Está vendo O pessoal está aí Aí o Gremet Play Play Globo número 1 Globo número 2 Pegaram E pegaram Olha o quanto Da vida dos caras Curou Tipo está curando No caso E o Ildan pulou Você poderia ter curado ele Você até poderia ter curado ele Ele ia sobreviver Não sei dizer Talvez Mas provavelmente não A questão é Você está aqui E aqui Você pegando o poço Você está postergando Um problema Que você vai ter Depois Que você poderia ter voltado Para a base antes Por que? Porque oficialmente Não tem nada Para vocês fazerem Mais aqui Vocês já perderam Um cara O que não é bom Mas vocês já perderam Um cara Ou seja Vocês não querem Batalhar isso aqui Necessariamente A Jaina está vindo ainda Ela está vindo ainda Coisa que ela também Não deveria ter feito Ela deveria ter ficado aqui Levado essa wave Tá Então Falou Certo É O que que Nesse jogo Você tem que pegar Aqui No geral Nesse jogo Você jogou muito bem Mesmo que você Esteja contra o Zé da Macumba Que é tipo Perdeu o instantâneo Porque tipo O Zé da Macumba Então fodeu Mas assim Isso aqui Você optou por esse talento aqui O Healing Totem Beleza? Se você soltou tipo 3, 4 vezes Foi muito No jogo inteiro Temos 16 minutos de jogo Ele tem 30 segundos De cooldown Nesse Nessa treta agora Você poderia ter deixado O Totem Espera aí Ó Você deixa o Totem aqui No pezinho do Zerg Tá vendo? No pezinho do Zerg E ele fica dando susten Não só pra essa pessoa Que apanhou Porque tipo Ele apanhou Legal Você quer curar? Legal Mas isso aqui vai curando Enquanto ele tá ali atrás E todo mundo que tá aqui Também Tá ligado? Tá vendo esse daninho Que ela tomou Esse daninho que você tomou Aos poucos Você já vai curando De novo Taria curando esse cara Esse cara já teria O que? Passou o que? A gente começou Foram 8 segundos Desde que eu falei Isso aqui teria curado Já Faz a conta aí 16% Pronto Tá vendo? Aqui jornalismo Não é muito burro Ok? Entendeu? Que vai curando as pessoas Aos poucos Teria salvado essa pessoa? Não sei Normalmente não Tá com um tiro na cara Mas Olha lá Depois que tudo aconteceu Você tá usando o Totem Pra Tipo Acabou tudo Você usou o Totem Enquanto não tá acontecendo nada Esse Totem não é necessariamente Pra fazer isso Ele também é pra fazer isso Ok? Mas não é pra tipo Enquanto Não estamos fazendo nada Tamo curando o vírus Não Enquanto você tá rolando a treta Você deixa tipo atrás Pra curar os rangedes Ou curar outra coisa Mesmo se a pessoa Pare pra bater ela Então tipo A Valira Pra ela atirar ali Ela tem que sair invisível Ela não vai abrir no Totem Então são algumas coisas Que poderiam estar ajudando O time de vocês A melhorar O uso do Totem Você tem que ver É 30 segundos o cooldown Você vai usar de 30 em 30 segundos? Não Mas quando tem alguma coisa na batalha Coloca ele um pouco atrás Ou coloca em cima de você Pra fazer com que Pegue as pessoas na frente E atrás Então a pessoa tomou um daninho Cara Curou um segundo Curou 2% no dano da pessoa 2% parece pouco Mas a gente já não viu Que o outro cara Saiu com 1 de vida O outro negro Já não saiu com tipo 3 de vida Tá aqui O Totem Ia fazer com que Essa pessoa saísse mais Ou O fato de você Colocar o Totem Faz com que ela Saia com 3 de vida Saia com 1 de vida A questão é É um rio O rio tá ali Pra ser usado Então você tem que usar Um pouquinho mais Beleza? Então Pips Só lembrando que Eu vou fazer essa análise de play E lembrando Eu vou fazer ela Na stream Eu quero começar a fazer isso agora Toda segunda-feira A stream começa Às 9 horas da noite A gente vai usar Segunda-feira Pra fazer análise de play Pras pessoas do Patreon E pras pessoas Que são subs Na Twitch A gente fez hoje Cobelisco A gente vai fazer Mais Cobelisco Na stream Tá? E Depois a gente vai Fazendo com os próximos Beleza? Amo muito vocês Até a próxima E Valeu Você chegou até aqui Parabéns Se você gostou do vídeo Deixe seu like E também não se esquece De se inscrever Aqui embaixo no canal Lembrando que O YouTube não avisa Quando tem notificação A menos que você coloque O sinozinho Depois que você se inscrever Também não se esquece De deixar seu comentário E na descrição do vídeo Tem as minhas redes sociais E a live stream Na Twitch Não se esquece Que a gente faz Live stream de domingo A quinta-feira No caso a gente Eu e as vozes Que estão na minha cabeça Pelo jeito Valeu